O Senhor Poster Moreira Um pedaço de carne O açougueiro então cortou Ela disse Deus lhe pague O açougueiro retrocou Pois se for pra Deus pagar Esta carne eu não te dou Deus lhe pague dizem sempre Mas Deus nunca me pagou A palavra Deus lhe pague A viúva lhe explicou É a palavra mais pesada Que no mundo Deus deixou Quando ela disse isto No papel ele anotou E a palavra Deus lhe pague Na balança ele fez o Foi de um lado da balança O papel que rabiscou Do outro lado pois a carne Que pra viúva negou Aí se deu o milagre Que o mundo se admirou Do lado do Deus lhe pague Foi que a balança riou Pois toda a carne que havia O outro lado não baixou O açougueiro falou bravo A balança desmanchou A viúva respondeu É engano do Senhor A balança está pesando O que ela nunca pesou Pesando o poder de Deus Na frente de um pecador A balança desmanchou Da palavra Deus lhe pague Nunca mais ele abusou O que ela nunca pesou A balança desmanchou A balança desmanchou O que é isso?